Foi preso no bairro Iguaçu, em Patinga, o rapaz de 24 anos suspeito de ter assassinado Leonardo de Moura Severino da mesma idade. A ação criminosa foi registrada em uma escadaria no bairro Betânia nessa quinta-feira. Inclusive a gente estava aqui no Balan Geral e o diretor veio correndo aqui. Ele falou, ó aqui Nicomédias, acabou de chegar. Eu falei, é, você vai mandar isso lá para o MG Record porque agora não dá tempo de mostrar isso não. Isso foi ontem, né? Lançava no ar aqui com o Balan Geral. Aí, na hora do Balan Geral. Viu, Lamonier? A gente está aqui trabalhando, Balan Geral, né? Trazendo essas notícias aborrecidas aí, entretendo as pessoas. E a pessoa falou, tá, vou matar na hora do Balan Geral. Na hora do Balan Geral, lá. Marcos Lessa e Rodney Ferreira conversaram na manhã dessa sexta-feira com um militar que acompanhou o caso. E eles vão contar detalhes. É, Marcos! Boa tarde, Marcos! Nico, boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Foi identificada a vítima do homicídio no início da tarde dessa quinta-feira, no Morro São Francisco, região do bairro Betânia, em Patinga. Para mais detalhes desta ocorrência, a gente conversa aqui com o Tenente Vicente Gonçalves. Vicente, muito obrigado pela participação conosco aqui no Balanço Geral. Tenente, já se sabe a motivação desse crime? Não, ainda não temos informações quanto à motivação. Efetuamos a prisão ontem do autor dos disparos. Sabemos inicialmente que possivelmente podem haver mais pessoas envolvidas. Mas dado o histórico da vítima e do autor, tudo leva a crer que seja algo relacionado à dívida de droga. Visto que a vítima tem inúmeras passagens por tráfico e uso de drogas. E o autor também tem envolvimento com tráfico de drogas também, passagem por roubo e também envolvimento em outro homicídio. Assim que foi descoberto esse homicídio, a polícia iniciou um intenso rastreamento à procura desse autor que foi localizado na noite de ontem, né? Isso. O homicídio ocorreu por volta de meio-dia. E inicialmente nós já começamos o levantamento de informações e conseguimos ali algumas informações que levavam a alguns suspeitos. E no início da noite nós logramos isso na prisão do autor dos disparos. A vítima, o senhor disse que já tem passagens, né? Quais foram os delitos já cometidos? Sim, a vítima tem inúmeras passagens pelo crime de tráfico de drogas e também de uso de drogas. Ela é daqui mesmo da região do Vale do Aço? Sim, é da região do Vale do Aço. Todas as passagens delas são aqui na cidade de Patinga. E o autor, quais foram as passagens dele já aqui no município? O autor, ele tem prisões por tráfico de drogas, por roubo e também envolvimento em outro homicídio. Esse é o 41º homicídio ocorrido nesse ano somente em Patinga. O crime está bastante preocupante esse ano, né, Tenente? Sim, nós temos feito trabalhos incisivos aí, né? Com vistas a prevenir, diminuir o número de homicídios aí, né? E apesar de um início de ano aí bastante difícil, nós hoje, né? Nós conseguimos uma redução significativa nesses homicídios, né? E estamos trabalhando, né? E todo o nosso emprego operacional aí com voltas, né? Com o objetivo de diminuir ou evitar o homicídio, né? Muito obrigado pela participação, bom trabalho para o senhor. Está aí o Tenente Vicente Gonçalves, da Polícia Militar, dando esclarecimentos para a gente sobre o homicídio ocorrido na tarde de ontem no Morro São Francisco, na região do bairro Betânia, em Patinga. Nico, eu volto com você. Tchau.